Ele acabou confessando que tinha recebido essa passagem. Na época era uma época de recesso, ele não achou que deveria nos consultar no gabinete. Eu achei isso uma quebra de confiança, assumo a responsabilidade política de escolher uma pessoa. Não existe nenhum desvio ético de minha parte, não tinha conhecimento nem de mim, nem de ninguém do nosso gabinete. Ele foi sumariamente demitido hoje pela manhã por essa quebra de confiança em que o que nos cabe agora é esperar que seja feita justiça. Tomei a liberdade de mandar uma carta para o juiz Moro, lá no Paraná, em que digo que se por conta das denúncias da revista dele, se houver algum indício de recebimento de vantagens pessoais em mim ou então de alguma empresa, o relacionamento com esse doleiro ou com o doutor Paulo Roberto Costa, eu renunciaria, meu irmão. Eu estive várias vezes. Quando o doutor Paulo Roberto era diretor da Petrobras, eu não era presidente do partido, assumi um ano depois. Estive com ele, levando o governador do meu estado, com deputados federais, tratando de investimento para o nosso estado, como a grande maioria dos grandes homens públicos do país tiveram. Ele era diretor da maior... Eu tinha ele na mais alta conta, como um técnico competente, sério. Ele era diretor da Petrobras. Ele era diretor da Petrobras.